E se eu falasse pra você que o Miles Morales existiu no universo do Spider-Man de Tobey Maguire? E muito mais, e se eu falasse que o Norman Osborn ainda está vivo? Tudo isso vamos conferir nessa teoria de hoje, então fica até o final, nerd, já deixa o seu like, se inscreve se for a sua primeira vez aqui, e agora, bora pro vídeo! Pra nós começarmos essa teoria com chave de ouro, temos que voltar lá pro primeiro filme do Homem-Aranha, Homem-Aranha 1. Vocês devem lembrar que o Peter é mordido por uma aranha radioativa dentro de um laboratório quando estava fazendo uma excursão na escola. Pois é, naquele momento iríamos descobrir que existiam 15 espécies de aranhas geneticamente modificadas, o que teria causado um grande problema pro laboratório. Com o tempo, alguma dessas aranhas acabariam conseguindo fugir devido às suas grandes habilidades, e uma coisa muito ruim acabaria acontecendo por causa disso, aquelas aranhas acabariam matando algum dos médicos que trabalhavam naquele laboratório. Por incrível que pareça, apenas Peter Park por algum motivo acabou sobrevivendo. Tudo bem que, pô, ele é o protagonista, então ele realmente tem que sobreviver, né? Só que tem alguns outros detalhes que favoreceram essa sobrevivência do Peter. Um desses detalhes foi que ele foi picado com pouco veneno e muito rápido, diferente do que aconteceu com as pessoas dentro daquele laboratório. Peter também teve um corpo propício ao DNA modificado, já as outras pessoas não tinham esse corpo. Mas enfim, por causa do ocorrido, o governo acabaria detetizando o local e fechando ele e tratando aquele local como uma área restrita. Agora que eu já expliquei esses pontos aqui pra vocês, vamos pro filme Homem-Aranha 2. Quando o Peter está indo ver a Mel e Jane no teatro, ele é atropelado por dois criminosos que estavam fugindo da polícia. Quando isso acontece, vocês lembram que ele dá um mortal de costas e acaba caindo bem na frente de duas crianças? Pois é, uma daquelas crianças era o Miles Morales. Treino muito, faço alongamento e também como muito legume e verdura. Isso que a mamãe sempre diz. Pois é, nerdizada. É isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Essa seria a primeira introdução do Miles Morales dentro desse universo do Tobey. Em Homem-Aranha 3, quando acontece aquela épica batalha entre o Venom e Homem-Areia versus Spider e Duende Jr., o Miles Morales novamente estava vendo tudo aquilo acontecer, assim como metade de Nova York. Após essa épica batalha, Miles Morales acabaria ficando fascinado pelo Homem-Aranha e acabaria se tornando um grande fã dele, o acompanhando em todos os eventos e comprando tudo o que ele tinha. Miles começa a pesquisar um pouquinho mais sobre o Homem-Aranha e ele acaba encontrando algumas teorias na internet sobre um laboratório envolvendo aranhas. E essas teorias diziam que talvez naquele laboratório tenha originado a aranha que deu poderes ao super-herói Homem-Aranha. Miles então decide ir até aquele local pensando que não existia mais nenhum perigo, afinal isso já tinha acontecido há muito tempo e o governo já tinha detetizado o local. Só que é claro que ainda existiam aranhas ali e pro azar, ou talvez pra sorte do Miles, ele acabou sendo picado por uma delas. Ele acaba ficando mauzão igual o Peter, só que é claro que ele acaba não morrendo devido isso. O corpo dele aceita o DNA e ele acaba se tornando o Homem-Aranha. Coisa que ele nem queria, né? Pô, nem queria. Depois disso, Miles Morales acaba decidindo criar um traje no estilo Homem-Aranha pra ele e sai pelas ruas combatendo crimes. Coisa que não dá muito certo de vez em quando, né? Nesse momento, o Peter aparece e o ajuda. Miles conta o que aconteceu e o Peter decide ajudar o garoto lhe ensinando tudo o que o Homem-Aranha precisa saber. E o primeiro passo que o Homem-Aranha do Toby ensinou pro Homem-Aranha do Miles foi fazer um traje decente. Lembrando vocês, galera, que tecnicamente a gente tá falando de Homem-Aranha 4, então esses acontecimentos estão rolando durante esse filme. Voltando agora a falar um pouquinho sobre a trama do vilão do filme. Quando o Peter deixa Norman Osborn quase morto no final de Spider-Man 1, ele leva o vilão para a casa dele. Na realidade, Norman Osborn não teria morrido. Os empregados que haviam dentro daquela casa teriam colocado ele numa câmera regenerativa por um longo tempo recebendo o soro do super duende. E durante esse tempo que ele estava se recuperando, ele teria colocado coisas na casa para tentar manipular Harry a matar o Homem-Aranha. Mas em Homem-Aranha 4, após a morte de Harry, Norman Osborn acaba melhorando totalmente e volta à normalidade. Só que como ele acabou recebendo muito soro do super duende, ele precisa usar uma máscara humana do seu rosto, pois a sua pele tinha descascado. Ele estaria se tornando um monstro por causa do soro. Depois de sua volta, Norman estaria numa coletiva de imprensa dizendo que a sua morte, na verdade, foi totalmente uma mentira e que, na verdade, ele tinha sido sequestrado. Ele diria que ele teria sido atacado pelo duende verde e que teria sido salvo pelo Homem-Aranha. Norman teria dito isso pro Peter ir atrás dele. E adivinha só, isso dá muito certo. Peter vai até o encontro de Norman e, por incrível que pareça, eles conversam super normal. Norman trata Peter super bem, até mesmo como se ele tivesse perdido a memória e ambos até mesmo chegam a conversar sobre Harry. Porém, quando Peter se despede, Norman diz a seguinte frase, vá com Deus, Homem-Aranha, fazendo uma referência à batalha final lá em Spider-Man 1. Nesse momento, o Peter fica extremamente preocupado e vai correndo pra sua casa ver a Mary Jane e a tia May. Só que aí, acontece uma coisa, ele não encontra nenhuma delas. Norman já tinha sequestrado ambas e foi por isso que o vilão tinha atraído Peter, justamente para distraí-lo. Peter, então, vai correndo para a torre Oscorp e, chegando lá, ele acaba encontrando diversas televisões ligadas com a manchete de O Duende Verde Voltou. Norman já não precisava mais usar uma máscara de Duende Verde. O seu rosto já tinha sido totalmente transformado pelo soro e Norman tinha ficado com uma cara de Duende Demoníaco. Peter, então, vai direto para tentar salvar as duas pessoas mais importantes da sua vida, a Mary Jane e a tia May. Porém, dessa vez, o Duende Verde é muito mais inteligente. Ele colocou a Mary Jane em um canto de Nova York, onde o Duende estava e a tia May em outro ponto, apenas amarrada sobre a ponte de Nova York, mas sem ninguém. E o Duende acaba mandando Peter escolher quem ele vai salvar, dando 10 minutos para o Homem-Aranha decidir. Dessa forma, ele achava que, de um jeito ou de outro, ele conseguiria matar uma pessoa querida para o Peter. Afinal, ele já estava muito longe da tia May para conseguir salvá-la e, se por acaso ele fosse lá e não conseguisse salvá-la, se ele, por acaso, tentasse voltar para salvar a Mary Jane, mesmo assim, ele não conseguiria. É aí, então, que o Peter liga para o Miles Morales e diz que, finalmente, chegou a hora dele entrar em ação. Miles, prontamente e muito empolgado, vai até a ponte de Nova York salvar a tia May, enquanto o Peter vai até outro extremo da cidade salvar a Mary Jane. Chegando lá, começaria uma das batalhas mais épicas que já veríamos no cinema, Duende Verde vs. Homem-Aranha. E, depois de muito soco, o noticiário acabaria avisando que o Homem-Aranha salvou uma senhora na ponte. Norman ficaria muito irritado por causa disso e, consequentemente, tentaria matar a Mary Jane e acabaria deixando ela inconsciente. Peter, cheio de ódio, vai para cima do Duende Verde e acaba rolando muita briga durante isso. Tanto é que, infelizmente, o Peter quase chega a perder essa briga. E, nesse momento, quando Norman estava prestes a dar o golpe final em Peter, Miles Morales apareceria e jogaria uma tia nos olhos do Duende. Os dois acabam ficando brigando por um tempo, o Peter acaba indo salvar a Mary Jane e coloca ela num lugar seguro, ele descansa um pouco, recupera as forças físicas e vai direto lutar novamente contra o Duende Verde. Depois da luta contra Miles Morales, o Duende Verde acaba ficando bastante debilitado. Afinal, o Duende Verde é sim todo fortão, mas, vamos admitir, ele não é dois. Só que aí que tá, né? Mais uma vez, o Duende Verde resolve apelar e chama seu planador para, dessa vez, matar o Miles Morales. Só que, quando o planador estava indo matar o Miles, ele acaba não percebendo o planador chegando, mas o Peter percebe. Ele, então, empurra Miles e acaba ficando no seu lugar. O planador atravessa Peter e aponta do planador acerta a cabeça de Norman Osborn, que, dessa vez, não teve como escapar. Miles Morales acaba ficando muito triste em ver o herói da sua vida naquela posição e acaba indo até Peter para escutar suas últimas palavras, que são exatamente as seguintes. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Nunca fuja do seu destino de ser um herói. As pessoas precisam de você. Deixando, assim, o seu legado de Homem-Aranha para Miles Morales e fechando o arco de Peter Parker do Tobey Maguire. O filme acabaria no enterro de Peter Parker com Mary Jane, Tia May e até mesmo Miles Morales, chorando bastante. E sim, eu sei, meu querido nerd, eu tenho certeza que, porra, ver esse final para o Homem-Aranha que marcou a infância de muita gente não é um final muito digno, né? Mas, sei lá, eu acho que tem seus pontos positivos. A gente viu esse Homem-Aranha do Tobey chegando no seu auge e, mais importante de tudo, a gente viu ele passando o seu legado para um outro aprendiz, que no caso é o Miles. É claro que eu quero saber a sua opinião sobre essa teoria de hoje, então deixa aqui nos comentários. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Um beijo, um abraço e tchau!